Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokémon Sword, depois do episódio número 12 E bem, no último episódio nós encontramos o líder de lá de Pokémon, Cabu, e agora nós temos que chegar até Motostuke City, again E bem, vamos batalhar aqui com a nossa senhorita, vamos ver se é Madame Caroline Então vamos quebrar a porrada Até um Yamper, olha só que coisa, isso é uma pena né, se eu tivesse um Drizil na frente e tivesse que trocar Isso bem, eu não quero usar o card Squire Stump Fisk, eu acho que pode ser a melhor escolha, ele tem Mimicry Fogo Matais, é velho, é um do Carain Que interessante isso Vamos fazer a primeira luta, devia ter colocado a Soft Sand nele, mas também Vamos ver como Stump Fisk lida com a luta Roar, filho da mãe Quem que ele vai trazer É uma 6 Twitch, card Squire Não é para ele resistir, não é resistir, effective Quero lutar com ele, eu quero realmente lutar com o Stump Fisk Os Stump Fisk tem muita vida, ele é bem tanque aparentemente Verdade, eu não vi as defesas dele Porra Yamper contra Yamper Então É, eu acho que eu só poso a Byte Eu sou Spark Não né, ok Byte Byte tá dando mais dano E da Flint Bem, é 30 eu acho que só, por cento Acho que nem isso, acho que é 10 Byte Crunch deve ser 30 Não tenho certeza Bem, anyway Yamper contra Yamper é uma batalha, né, digna Que o melhor Yamper ganha, no caso do meu É que o meu é uma dama O meu é uma Yamperina Então é um Yamperini Então é Meu Pumper é melhor do que o seu Ok Swoobat Ah, eu quero usar o Toxel Porque eu tenho Nuzzel Quero ver se ele aguenta alguma luta mesmo Com vantagem de tipo Se ele aguenta o Tranco Porque talvez eu coloque o Magnet nele Ok Eu sei que é uma evolução Possivelmente ele é mais rápido do que eu Eu não acho que ele me mate Confusion Ele me mata, ok Esqueci que ele é Uh, ele não me matou Será que você vai morrer? É, não Puxa, paralisado Já é algo Eu poderia arriscar, mas eu não vou Eu vou usar o Zil Cara Eu acho que é 36 É a tabela que ele polui Eu não acho que ele vai evoluir até o ginásio Confusion Oh meu Deus Cuidado Olha a onda Uh, ele quase morreu Confuso, olha que milagre Se acerta F*** É incrível Ele deu breakthrough No confusion E na parálise É mágico essas coisas, não? Será tão legal Se eles vão ter sido comigo Essas coisas Quem viu A batalha com a Nessa Sabe como falando Tudo bem Uh, ok O Stam fez subir pro 26 Vamos ver as defesas dele Cara, ele é alta É bem alta Cara É um Pokémon bem tanque Os Stam fez Aham Parece que Você tá acostumado É, eu não acredito Caralho, muito grande Ah, deu muito dinheiro Ah, deu muito dinheiro É, o Drissil que tá na frente Então não vai ter problema O Guardinha no turno Meu Deus Que Creepy Cara Mano É muito estranho Isso, velho Mano Desire esse cara É muito estranho Intimidator Tudo bem Pode abaixar Bota quanto você quiser Meu irmão Porque Eu sou um pouco Especial Vem Tem Ground Light No jogo Queria ter o Arcanine Hum 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 Ok 27 Caralho Squire Eu tô quase 28 Com o Drissil Ok Bem Easy win Ah É, já chegamos na cidade Uh, eu esqueci disso aqui Opa Health feather Muscle feather Olá Olá É, é só a gente vir aqui então Não é? Marni Olá Desafirante BD Não é? Você tá dando tudo de si Até mesmo tão tarde Hum Ei Beijo de com álcool por um segundo Eu quero ver se eu estou pronta Para a próxima Póximo desafio do ginásio Tudo bem Incrível Você tem muita Luta em você Hum Sim Ok Krogan 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 Poison 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 fighting Eu sinto horrível Eu me sentiria horrível Só perder Mas não há como Não há como eu perder Ok Ah Eu não acho Que Ele vai dar Hum Capaz que ele me deu um shot Ah Ele tem dry skin também Filho da manha Eu não dei dano nele É pra dar metade do dano Isso aí Ok Ah Eu vou ir pro meu core Squire Porque se a gente tem dry skin Então não adianta Não tem o que eu fazer Dress skin é a habilidade normal Do programa Eu não tenho certeza Olha lá É clã Geralmente pokémons tem duas habilidades normais E uma espé... É uma hidden, né Hidden ability Algumos tem uma só E uma hidden Então é Ok Ok Se eu for pro 28 O próximo pokémon dela É Morpeco Morpeco Ui Aquele Pikachu Eu acho que é Não é aquela A versão Pikachu Dessa região Eu vou usar o Stunfish De qualquer maneira Eu acho que ele tanca o que Que ela jogue nele mesmo Ou seja Super efetivo Morpeco É aquele Pikachu Da nova geração Bem Ele não é Ele não é elétrico Ah Eu acho que esse golpe Espeça meus sentimentos O que você acha Vai Você quer me morder Caralho Ah bom Foi um crítico Eu ia falar Que essa porra Que essa porra tem de dano Uh Ele transformou Capeta Eu ia ter o Sucker Punch Ué É super efetivo Ah Não fala Até eu descobri Ok Um pouco melhor Ué Ele fica transformando Assim Agora não fala Agora não fala Que é super efetivo Ah Por que velho Parece que essa forma dele Tem até mais dano Que a outra Espanha Será que eu tenho que marcar Ele na O que der Alguma coisa Durante as informações Ou será que nas lutas Contra a ginásia Essas coisas Desafiantes Eu não sei se eu mostro Vai no 1x25 E 1x25 Tá Spraggy Ah Nesse caso Eu vou voltar Para o Corb Spire Só para ganhar fácil Ok Ela tem Pokémon Dark Como o tema dela O tema dela é Dark O do outro Eu acho que é Psychic Né Do Vere Você advertiu Se as coisas Acabarem assim É por isso Que eu não irei Desistir Ok Bem Tá na hora De dizer Adeus Uh Não matou Ok Eu vou ficar com o Life Mas ele vai me dar um dano Redbutt Não vai matar E acabou Ok Bem Easy Não vai pirar tanto É um Divido Que ela Ativar o dano Que eu causei Você me derrotou Acho que você não deve ser tão ruim Depois de tudo Hã Coitadinha velho Passa aqui Uh Yembra vai evoluir Uh Ok Vira um dogger Oh my god Boltan Será que ele é forte? Eu vou dar uma olhada O status dele depois Elétrico Ok Ele é um dogger Ele é um pupper Dodger Acho que é melhor eu ir para a cama E descansar para amanhã É melhor você dormir também Curará Esse Dois lençinhos Fica tudo para baixo Porque ela perdeu Ok Pela música Eu acho que meus pokémons Foram curados Vai que Marni A próxima manhã Hello girl Bom dia Bom dia minha querida Aquele amigo seu Já saiu para desafiar O próximo ginásio? Ah O cartão de liga de Cabu É supostamente para ajudar Contra ele Mas eu acabei fazendo Algumas cópias Então eu daria uma para você Não fique tão empolgado Não é nada Ok Obrigado Coloque Pegue isso também É algo pela nossa batalha de ontem Burn Hills Você tinha que estar com isso Porra Mas eu bem Obrigado Aposto que você não terá problemas Em derrotar o Homem do Fogo Cabu Não é? Por que você não vai até O ginásio O estádio de Mototosuke Motosuke E Pega seu insignia de ginásio Urara Claro Você prometiu Ok Bem Vamos lá então É nóis Ó Olha o que nós temos aqui Menino Ó Devagar não é BD Eu já fui Conseguir a minha insignia do fogo O Homem do Fogo Cabu É somente o que você esperava Eu quase me queimei na minha batalha com ele Até mesmo com o meu time mais forte Foi definitivamente Uma batalha próxima Mas eu ganhei no final Vai em frente BD Eu aposto que você pode derrotar o Homem do Fogo também Valeu Vamos lá então Qual será o desafio dele hein Ué você está aqui? Desafio do ginásio Blá 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 Nosso líder Cabu fez o ginásio não sendo tão difícil Mas Fica feliz que você registrou imediatamente Estou pronto Mas você está aqui para desafiar o nosso ginásio Nós iremos pedir para você mudar para o seu uniforme primeiro Será que tem como me trocar antes de falar com eles? Você pode encontrar a missão do ginásio de fogo um pouco diferente das outras Se você encontrou até agora Em New Grave Vá lá O caralho Quase o meu controle cai no chão Véado O resto é um Vuxo Tem uma lixeira cheia de pokebola Por que meu irmão? A missão do ginásio de fogo é essa Pegar pokémons para ganhar a maior parte dos pontos Ganhe 5 pontos para completar o ginásio Em caso você esteja se perguntando Você vai ganhar 1 ponto por derrotar um pokémon no maço Ou 2 pontos por pegar no pokémon Você não está fazendo essa competição Outros treinadores vão juntar você em batalhas Pense sobre o que o seu oponente pode fazer E tente tomar a melhor curso de ações para reunir pontos O que? Ela tem que fazer o que? Ok Eu não perdi um desse já Não Tava Uh, ele tem uma Uh Salandir Ah, eu perco, posso Deixa eu ver Eu posso Take out Olha que filho da mãe Ele tentou me atacar Isso aí, velho Isso aí, esses opinhos Aqui é 2 contra 1 Ok, tchau, Salandir Será que eu ganho XP? Não Tá, eu não posso Atacar ele com Você Vamos ver Ele é fogo Ele tem bug Vai Bug Ah Posso usar Você Não posso usar O card squire Tem golpes bug Esse é o problema Acho que pra falar a verdade Você pode ser a minha melhor escolha, né Você não deve ter tanto dano Ah, ele é dark Puta, o que eu tô fazendo Ele é dark Ele vai ter uma super efetiva De bug Bug O que eu tô fazendo, mano Meu amigo Eu vou usar o Stamfisk Eu acho que ele aguenta O tranco Falar bem a verdade Não é pra nesse Super efetivo No Stamfisk Acho que o Stamfisk Até resiste É, ok Eu vou estar usando Super Punch Pra ver quanto dano Ele causa Ok, não foi metade da vida O que é bom Porém eu não quero arriscar Ah, ele tem golpe de fogo, né Eu vou ter que arriscar Por favor, não mata Eu quero capturar isso aí Eu garantir 2 pontos Não levou pra amarelo Não levou pro vermelho No caso Só tem um Eu vou ter que trocar Um Vou ter Pera, eu tenho uma Nest Ball Não tenho Nest Ball Water or Bug Type É pra gente ter uma vantagem aqui Acho que é pra gente conseguir 3 Tchau Tchau 2 pontos Eu acho que vou tentar capturar Todos os pokémons Mas eu preciso capturar 2 E matar 1 Ok Eu vou que lutar contra o treinador Não dá XP Ok Ah, não Não quero dar nickname E pode ir pra box Não vejo problema em nada Deixa eu falar com ela É um de Kiwi Ali? Eu não tenho certeza Eu vou usar Uh, eu não tenho tantos, né Eu esqueci disso Eu devia ter comprado alguns Mas tudo bem Se eu falar com ele Não, né Eu queria saber se podia enfrentar o treinador Antes de capturar o pokémon Mas eu não posso Ah, Lee Kiki O goto é no Vulpix, né Eu já tenho Vulpix, então Eu vou tentar Capturar o Lee Kiki Primeiro a gente vai ter que botar o pokémon Adversário Obviamente Lee Kiki é Ghost Use attacks Isso dá pra dar muito problema Ainda assim deu Ah, o meu ataque Oh, ele tem outro Uh Ok Ah, vamos bater no salambi Ele não usou take out Dessa vez Muito bom Já me dá uma Bônus Ele vai me tirar muita coisa Porque ele tá à toa, cara Ah, tá Ah, eu vou tentar usar no Sucker Punch Ele é super efetivo Mas não é stab Nem É Ok Flame Body Filho da mãe Uh, eu acho que o Drizill falece Não, ele usou Fire Spin Eu vou tentar capturar ele Aqui agora Eu não posso trocar Tá, tudo bem Uh Pera, o Fire Spin Deu Burn Ou foi Outra co... Caralho Uh, real Foi da Hot Não Hill Mest Friend Premier Great Eu vou ter que usar minha grade, porque ele não é inseto. Eu vou ter que torcer pra conseguir capturar ele, pra falar a verdade. Eu vou ter que tocar pro Corp's Choir. Se bem que eu também sou super efeito nele. Ele morreu. Nossa, cara, que porra, mano. Bem, pelo menos agora eu só fiz o Reviver e usar a Super Potion. Vamos usar o Burn Hill. Eu tenho algo. Só que ele resiste. Mas eu não vou poder atacar, porque eu mato. Tem alguém que possa dar um mínimo de dano nele? Não, todos matam ele nesse range. Eu vou ter que contar com o assunto. Talvez o Nuzzle. Talvez o Nuzzle. Eu vou tentar. Se eu matar ele, acontece. Infelizmente. Ok, dá pra... Uh, ele ficou paralisado ainda por isso me ser muito bom. Ele passou ainda assim, mas tudo bem. Não é pra matar. Ok, eu tenho espaço pra mais um... Speed to Bites. Speed Rolls, ok. Eu vou tentar o Poké Ball. A Great Ball. Eu sei que eu tenho espaço pra mais um Nuzzle de dano, mas eu não quero edificar. Pior dos casos, eu vou ter que reviver ele. Ok, faz sentido pra caralho isso aí. Eu acho que é por causa do nível, mas... Bem, eu morri. Com certeza eu morri. Ok. Uh... Eu vou jogar o Corp Squire. Que é o meu nível mais alto depois do Brasil. E tentar... Cara, você tá paralisado, né, velho? Pelo amor de... Tudo, né, mano? Porra, fica dentro dessa bola. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Gotcha! Agora só tem que matar o Vulk, desse boa. Bem, de novo eu vou matar o primeiro treinador. Nem que eu não preciso, né? Eu só preciso... Não, se bem que eu acho que eu tenho que matar o Pokémon. Ok, bem. Ok, tá. 4 points. Tá, rapidão. Deixa eu reviver o meu Dressil. Uh, eu só tenho... Hum... Ok, isso pode ser um problema. Porque acabou meus revais. Eu vou comprar mais quando sair daqui. Eu não sei porque eu tô correndo Tóxia, mas eu tô, tá? Bem, só esse Vulpix aqui a gente termina o desafio e a gente pode enfrentar o Kabu, né? Ok, Vulpix contra esse Pokémon Roda, Rodicoli. Tá, eu vou focar o Rodicoli, como sempre, porque eu preciso desse ponto. Por mais que eu saí mais rápido, vai aqui por um motivo de sobreviver. O Water Ball, eu não quero que isso aconteça. Will-O-Wisp. Uh, eu desviei. Vai ter outro, vai ter um Grawl Line. Tudo bem. Uh, será que o Kabu vai ter um Arcanine? Se bem que o nível tá meio baixo pra ter um Arcanine. Se bem que Arcanine é pedra, né? Não é por nível. Hum, interessante. Interessante. Uh, eu desviei de novo. Caramba, velho. Nice. Uh, vou atacar aqui o Vulpix. E, e acabamos com o desafio. Easy peasy. Eu nem parei pra pensar, será que tem algum bônus se eu capturasse todos, se eu fizesse 6 pontos? Meus parabéns e outra missão completa. Ok. É... Completar a missão do Dinásio, do Líder Dinásio, Kabu. Assim, você certamente... Você está positivamente em fogo. Eu posso você enfrentar a Kabu, o Líder Dinásio? Vá, tá, gente. Ok. Ah, deixa eu salvar, que eu não quero fazer essa missão de novo. Mas, nem ferrando. Tá, vamos ver qual é a situação dos meus pokémons. Todo mundo full. Eu acho que com o Jorzil na frente não é pra mim ter problemas. Pra falar bem a verdade pra você. 6, né, no caso. Espero que tenha mais de uma pessoa assistindo. Então, yay. Oi, Kabu. Ele tá jogging mesmo, tá ligado? Alright. Bem-vindo, eu sou o Kabu, o Líder Dinásio de Fogo. O fato de você estar aqui significa que você superou Milo, os pokémons do tipo de fogo de grama Milo, e os pokémons do tipo de água de Nessa. Isso é uma grande conquista. Cada treinador e pokémon treina duro em busca da vitória. Mas significa que seu oponente também está trabalhando duro para ganhar. No final, a partida é decidida por qual lado é capaz de libertar o seu verdadeiro potencial. Ok. Ninetales. Seja que vai ter uma versão dos pokémons que eu capturei sobre o Arquitinho do Mafio? Será que vai ter um chandelure e a evolução da centopeia? Eu não vou usar de primeiro o Dynamax Caralho, que que foi isso? Ele deu uma... Meu Deus, ele deu uma virada tensa Ok, eu não matou, super efetivo, step super efetivo, Mr. Water Boots, ele não matou Ok, isso é interessante, vai usar Kick Attack de novo, se baixa Cara, ninguém toma dança de Confusion além de mim, sério? Caramba 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 Ok, primeiro que eu estou contando ele derrotado Faltam dois Tá, vamos ver É um chandelure e um Arcanine Então tá Eu vou manter Então ele tem um Arcanine Esse bichão que da hora, velho O que eu sei Não tem problema Também nvm25. Será que os três programas dele vai ser nvm25? Eu não vou usar Dynamax, eu vou usar só nulti Não, 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 não. Não adianta aumentar ela. Espera, o que eu posso fazer, no caso, é... Se eu não me deixo, pera-te me hit. Tem 29 pro Dizio, 24 pro Toxel, 26 pro Boltal, e 28 pro Quart Squire. Scary Face? Não. Pode ficar de novo, pode. Tá. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Scent Scorch. Essa é a evolução da classe entopeia. Jogar alguém pra ter uma troca segura. Eu vou dizer que, sinceramente, o Boltal ganha XP. Como disse que tem o Toxel no time final. Não, ele. Boltal. Ok. Tá, o que eu vou fazer é... Eu vou usar um Burn Hill. Luz que... Dá fogo... Ah, eu não consegui. Fiquei preso. Uh. Pera, é o símbolo... Uh, é o símbolo do ginásio dele. Ok. Ahn... Muito possivelmente, ele vai usar... Peraí, peraí, peraí. A primeira coisa que eu tenho que tirar. Ele vai usar o Dynamax. Olha a torcida cantando. Queime. Brilhante esse Sertopiche. Vamos mudar o Dynamax. O tamanho. Sua forma. Forma. Uh, ele é um daqueles que muda na Dynamax. Uh, ele muda. Sertopicheis. Exister outro. Mais rápido. Mas eu acho que... Os outros dois, eles mudavam também? Eu não! Reparei. E esse observativamente muda. Mex... Flutter by... ... Oui, sobrevivente. Dois de vida! Caramba! Tá, bolto God Will dominar. Tomei ter que usar o... Super Potion Não tem nada escrito no caso Mas é bem da hora Agora vamos fazer uma Clean Switch no Drizeal E eu vou usar a Dynamax E Waterpulse Max Verdade, eu nunca usei nele Eu só usei no Corp Squire e no Puffer Max Geyser Ok, vai pra quanto de força? 110 Caramba, 110 Super Effective Super Effective Miss Waterpulse É pra fazer um estrago 110 de base Se bem que ele tá no Dynamax Vai ter bastante vida também Então é Mas tá na hora de brigar de igual pra igual Se quer brigar com o Dynamax, toma-se Emo de Gun 120 de HP Caralho, foi maior que mesmo Fantástico Max Geyser Max Geyser Holy Perpetivo Ué Que meçô chover Uh, isso é bom porque vai... Ah não, mas ele não tá usando golfe de fogo Holy Ele vai baixar meu Special Attack Mas como é que eu mato ele? Eu tenho agora o Boost da Rain também, então... Ih, ele vai ficar pequeno Cara, ele tá muito pequeno Então, você lembrava o que bateu quando você era grande? Quando você era grande? Hum, então... Eu tenho péssima notícia pra você Toma, Ale Esse Tsunami Valeu Ah, eu sempre fui dito como um... Bloqueador Um... né, bloqueador de estrada, né Um bloqueio de estrada... O primeiro bloqueador de estrada dos desafios do ginásio E assim que assim você me derrotou Claramente seu talento supera meus muitos anos de experiência Eu ainda tenho muito a aprender Eu sei agora que vocês ou pokémons irão se tornar um time fantástico Estou feliz que eu pude batalhar com você hoje Me deixe te dar o Insignia do Fogo Com prova que você me derrotou Valeu! Ok, mais um Insignia Cartinho Agora você pode capturar pokémons até o nível 35 Graças ao fenômeno da Anamaxon Nossa batalha pokémons se tornou parte da cultura da região de Galá E os seus jovens treinadores são responsáveis por manter nossa cultura viva É claro, eu espero que ao invés de somente mantê-la viva Você ajude a se tornar ainda melhor Nós adultos iremos ser o pilar para que você possa construir Ok E aí Rob? BD! Eu sabia que você poderia fazer isso Você e Drusil São... Seriam aqueles que... Mas ainda assim? Aquela partida deixou eu na ponta do meu lugar? O meu lugar? Ok E aí irmão? Desafiante BD? Eu vejo que você fez um bom trabalho em coletar as insígnias de ginásio De grama, água e fogo Por favor, aceite este time para comemorar o que você completou até aqui hoje Willow Whisk Isso é bom Isso é um golpe bom Mas eu ainda não tenho um pouco de fogo para colocar ele E tome um dos nossos uniformes É o mesmo design de Kabuli mesmo Que ele mesmo testa Fire Uniform Eu acho que você provou Suas habilidades são muito boas o suficiente para ir contra os ginásios que eu espero Começando na cidade de Hammerloch Onde a Sonya está Vá para a Wild Area Em volta da cidade Então faça seu caminho para a Hammerloch Ou temos que voltar para a Wild Area Com todas as insígnias que nós ganhamos Eu reconheço que iríamos Seremos contra Pokémon selvagens Que encontraremos mais no fundo na área selvagem Vamos lá enfrentá-los Vamos descobrir nós mesmos Bem Tudo bem Bem Eu vou estar colocando um vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente em baixo o que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai poder estar melhor para os próximos E se inscreva no canal Prata daquela Força Para mim E estar recebendo as atualizações Para terminar no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Nós temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu, falou, fui Fui Tchau 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 Obrigado.